Hoje é domingo 25 de outubro, eu e o papai vamos passear sozinhos, né papai? Mentira! A gente vai no zoológico e aí vocês vão com a gente. Nunca mais gravei vlog, aí eu tirei esse dia especial pra gravar um vlog pra vocês. O pavão, Daniel! Tu tá vendo o rabo dele como é grande? Um monte de criança me olha, de pequenino. Que legal! Que muito legal! Olha, Daniel! Vai pro chão, o nenê nem tem medo. Ah, meu Deus, é medroso. Olha lá em cima, o nenê lá em cima. Ó! Vamos ver ali, Daniel! Ali é a casa, vamos Olha o meninozinho ali, coisa linda Olha o pavão, bem grandão aqui Legal, né? É a primeira vez que a gente tá vindo aqui Eu não conhecia, já que eu ouvi tu falar É Coponte, fico aqui na Avenida Senador Vigília e Cávera Não tô ganhando nada pra falar Paguei 120 pontos pra entrar Mas é muito bacana, muito legal mesmo E olha que a gente só tá ali também É um monte de bebê fazendo piquenique aqui E o Daniel tá ali com a vovó O que é isso, Daniel? É a Ema Ema, muito bem, como é o nome dela? Ema, Ema, Ema Tu come a clara ou só a gema? Eu dizia que era uma vestuja É uma Ema Vem pertinho, Daniel Oi, moça Como tu é lindo, amor Gente, que legal Olha aqui, aqui tem uma piscina E tem umas redes armadas Aqui tem mais espaço Eu acho que isso aqui já é do próprio parque Eu deixei aqui a cestinha com o paninho, né? Olha, tem outro Eu acho que é só esperando a pessoa vir e sentar Não precisa trazer de casa E eu não consigo Muito lindo Olha a rede de administração Eu tenho casinha de pássaro Olha a bicicletinha amarela Que linda Tu quer ir passear no cavalo? Olha Mê Mê Mê, aqui, olha O mê, quem faz o mê, olha É aqui, olha Mê 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 Outro mê Mê Sabe quando você se surpreende com o lugar? Estou surpreendida Porque eu não conhecia Já tem até um tempo Bastante tempo já esse parque aqui E eu nunca tinha vindo E é muito bacana Muito legal mesmo Quem mora aqui em Fortaleza Venha porque você vai gostar Quarenta reais A entrada em outubro É A entrada do adulto E criança a partir de três anos É que paga E agora em outubro Criança não tá pagando Ou seja O Daniel já não ia pagar mesmo Porque agora que ele vai fazer dois Né Mas em outubro A promoção Tá sendo assim Até o dia trinta e um A entrada de um adulto A criança Entra de graça Por conta do dia das crianças Boa, né Olha Que flecha Puxa um pouco mais Puxa um pouco mais Puxa o outro Puxa um pouco mais 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 Pode murchar Mas se não pode soltar Puxa um pouco mais Puxa um pouco mais Que linda que você é Moça Puxa um pouco mais Olha que legal Coitada Eu acho que ela já não come Tu quer ir pra ela? Não Olha o tanto de tartaruga É, Uga Tartaruga Como é o nome dela? Tartar? Uga Eu tô vendo um macaco ali Eu tô vendo um macaco Eu tô Olha o pato Aqui, ó Quá, 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 quá Olha Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá Quá, quá Quá, quá, quá Olha que lindo Pato Pato Pato, diga Pato Olha Ele tá se coçando com o próprio rato Tá vendo? Uhum Enquilido Mocota Tá vendo? Tá vendo esse tamanho aí, né Farrão, né É Aí, o Daniel gostou da ideia Olha o avião, Daniel Ah, vem Aqui Aqui Olha o avião Que legal Olha que lindo Que lindo Que lindo Olha o macaco, Daniel Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bom, não vou agora ficar com ela lá Pra vovó passear Ó, tem outro bichinho solta aqui, ó Aqui, Fabiana, ó Vou ficar com ela lá, gente Deixa a mãe filmar tu Tu quer mamar? Tu quer mamar? Quer São meio dia e meia E até Tem almoço lá Mas eu não gostei do almoço de lá Do self-service Eu achei muito grosseiro Aí, aqui em frente tem o shopping O dort shopping Jockey E a gente preferiu vir almoçar aqui Aí A gente não volta também mais não Porque aí já vai ter terminado a atração Mas Foi bom E Quando o Daniel for maiorzinho Ele vai aproveitar ainda mais O local lá A gente já tá indo pra casa O Daniel tá ali só brincando Nos brinquedinhos Que tem aqui no shopping E a gente vai lá Vamos atrás do papai O que é que tu tá fazendo? Derrubando a guitarra do shopping Peguei bem no Flávio É o Timão? O nome disso aqui é Timão Timão, diga Timão Sim Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau.